O que é a gasolina? Isto é gasolina? Isto é gasolina? Isto é gasolina? É gasolina? Parece que o carro vai tirar as peças deles Os teus padrinhos já... Oh, não Vou atrás deste que lempeu é assim Oh, sim Passa um pouco para mim Sem medo O que é isto? Isto é a postura da gasolina e isto é a pessoa natural Pode ver Se lheへ a vocerde aly olhai Usos molhotei por outro... Há no olhar Eu tenho aqui uma pesquisa, como é que eu estou aqui? Eu tenho aqui uma pesquisa, como é que eu estou aqui? Aquesta lá na garagem, tem casa, não tem isto? Falta-lhe pesquisa por todos os lados É? Falta-lhe pesquisa por todos os lados, parece Ah, sabe-te que é isto? É Ah, bem-te que parece que é uma pesquisa Um pouquinho, não sei, é uma pesquisa Mas não sei, é uma pesquisa, não sei? O que é? Sim, é o mesmo tempo. O que é? O que é? É, o que é. É, o que é? Trem bem? É mesmo. O que é isso? Sim Está cheio O que? Eu sei que sim, mas está a ver se tem problemas Cheio o teste Tu não é? Cheio por cima? Sim É que sim Estava junto a você É? Você está com a possibilidade de criar uma empraque? Sim, a partir dele Estou aqui Está a ver a boa É tarde É isto O que? Estou aqui É sério, imagina Vai chorar na tua casa, já vai aí no ponto Ai, meu Deus, não vai poder fazer Tô com medo, velho Estás com medo velho? Até o risco a dar rápido, não falta uma roupa. O que é que foi velho? Este não sabe o que é. Está com aquela gasolina que cuida-te. Deixa só virar. O que é que foi velho? Estou repudindo a corrente. Não sei que já está a guardar o carro. O que se passou? É verdade, só pensei que estava a guardar o dinheiro. É que eu lembro dois. O que é que mudou velho? Quase é bom. Esse carro estava a pegar fora. Esse carro estava a pegar fora. É. O que é que está a guardar? O que é que está a guardar? O que é que está a guardar? Eles vão à vista, não está bem. Ah? Eles vão à vista. Não? Olha Olha O que é que foi? O que foi? Sem praia gente? O que foi? Se não estragar pra ir aqui Não chega, tem na quina Mãe Mãe Afe Que vez ficares no tanto as pelasas na mão Vão nos chocolais caralho Vamos lá. Bom dia, Tony! Bom dia, tchau! Bom dia, Tony, as caixas deve ser roida. Hã? É, Tony, está em plástico da puta. Nem se pode respirar aqui mesmo. Vamos lá, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.